E aí pessoal, tudo bem? Marrocos é uma das grandes atrações da Copa do Mundo do Catar. Primeira seleção africana numa semifinal de Copa, primeira seleção árabe em quartas de final de Copa, então claro, também primeira em semifinal de Copa, e acabou chamando atenção pro futebol africano e pro futebol marroquino, especificamente, até pela manifestação da torcida marroquina nos estádios e nas ruas de Doha, é uma torcida que, dentro do meio de quem acompanha ali, torcidas, a torcida marroquina já é uma das torcidas mais respeitadas do mundo, porque as manifestações nas arquibancadas nos clubes marroquinos são sempre espetaculares, e agora Marrocos abre uma nova porta aí, chegando em semifinal, fazendo a África, enfim, ter um semifinalista de Copa. Se a gente descartar a Oceania, que é um continente claramente muito atrás no desenvolvimento futebolístico, ainda mais depois que a Austrália se tornou futebolisticamente um país, uma nação asiática, a África foi o último continente a ter um semifinalista de Copa, considerando que a CONCACAF teve os Estados Unidos na semifinal de 30, e a Ásia teve a Coreia do Sul na semifinal de 2002. Agora, essa demora da África chegar em semifinal, claro que tem a ver com erros de seleções africanas em algumas campanhas, azares também, algumas vezes bateu na porta ali e deu azar, mas também tem a ver com toda uma história. Então vamos contar a história da África em Copas do Mundo, como uma história que foi muito batalhada, como a África teve que lutar muito para ter espaço e ser vista como um continente que merecia mais respeito no futebol. Até porque a África até demorou mais para chegar em semifinal que a Ásia e que a CONCACAF, mas convenhamos, futebolisticamente é um continente mais forte que a CONCACAF e a Ásia. A primeira seleção africana a jogar uma Copa do Mundo foi o Egito, na Copa de 34. Naquela época não tinha divisão de eliminatórias por continente, a divisão era regional. Claro que isso significava que muitas vezes ficava uma eliminatória continental, então a América do Sul teve a sua, a América do Norte teve a sua, a Europa, tinham vários grupos só com seleções europeias. Mas ali, naquele pedaço ali em que junta a Europa, a Ásia e a África, foi um grupo só com seleções ali que pinçaram ali, seleções que se inscreveram para disputar a Copa. No caso, o Egito caiu num grupo com Turquia e com Palestina, sendo que a Palestina, a seleção da Palestina da década de 30, era uma seleção formada por britânicos que moravam na Palestina e por judeus que moravam na Palestina. Então, até para a FIFA, o legado dessa herança da seleção da Palestina que disputou as eliminatórias da Copa de 34 e de 38, vão para a seleção de Israel, não vão para a seleção do estado da Palestina atual. Mas o Egito acabou passando, a Turquia desistiu, o Egito jogou com a Palestina, venceu, se classificou para a Copa de 34 e fez uma campanha digna. Fiz uma campanha digna, perdeu da Hungria, era mata-mata direto, eram 16 seleções em mata-mata direto, e perdeu da Hungria por 4x2, mas foi uma campanha digna. A Hungria era uma das potências do futebol mundial na primeira metade do século XX. Aliás, dá até para dizer que a Hungria foi até os anos 60 o que a Holanda se tornou a partir dos anos 70. Talvez a maior seleção do mundo que não tenha um título mundial, ali não só por causa do time dos anos 50 do Puskas. A Hungria era constantemente muito forte, tanto que em 38 foi para a final da Copa. Então o Egito caiu por 4x2 para a Hungria em 34. Depois o Egito continua tentando disputar Copas e acabava não conseguindo. Daí passa 38, em 50 nenhuma seleção africana se inscreveu para as eliminatórias. E a gente vai lembrar também, só o Egito se candidatava, tudo porque também a gente vive um momento em que os países africanos ainda eram colônias europeias. Então jogadores de origem africana muitas vezes, eles iam acabar jogando, quando mostravam bom potencial, iam jogar futebol no país que o colonizava. A gente até vê nos anos 50 o Dias Fontaine jogando pela seleção francesa e foi o artilheiro da Copa de 58, ele que nasceu em Marrocos, e o Eusébio que nasceu em Moçambique e foi um dos maiores jogadores da história de Portugal e o artilheiro da Copa de 66 por Portugal. Então isso ainda acontecia, mas seleções representando nações africanas, a gente só teve o Egito em 34 e depois foi demorando. Daí nas eliminatórias da Copa de 54, olha a maluquice, o Egito caiu nas eliminatórias num grupo com a Itália. O grupo foi Egito-Itália, a Itália ganhou, o Egito foi eliminado. Você vê que assim, não existia muito critério e os países africanos ficavam meio perdidos, porque não tinham muitos independentes ou que tivessem um futebol independente a ponto de jogar as eliminatórias. A Ásia já tinha, tanto que em 54 a Ásia manda uma seleção asiática, a Coreia do Sul foi a segunda asiática a jogar na Copa do Mundo, teve a Indonésia como índias holandesas em 38. Daí a gente vai para 58. Em 58 junta-se a Ásia com África e a Oceania, a Confederação da Oceania nem existia, então jogava ainda tudo junto com a Ásia, e daí joga junto com a África e depois o campeão dessa chave toda tinha que jogar uma repescagem com o time europeu em 58. Olha só como era difícil para você ter uma seleção da África numa Copa do Mundo. No final das contas, o Marrocos foi o campeão da chave africana, teve que jogar ainda com o Israel, acabou caindo para o Israel que veio como representante asiático, e na época o Israel jogava pela Ásia. E daí Israel ainda teve que jogar com o país de Gales, e daí Gales classificou para a Copa de 58 e até fez uma boa Copa, caiu nas quartas de final para o Brasil com o gol do Pelé. Vamos para 62. 62, Marrocos ganhou a chave africana, e da chave africana tinha que jogar uma repescagem com o país europeu, e foi jogar com a Espanha. E Marrocos deu muito trabalho. A partir dos anos 60, a gente tem um cenário do futebol em que os continentes tidos como periféricos começam a se mostrar mais competitivos, pelo menos nas suas melhores equipes. Então a gente viu, por exemplo, em 62, o México chega a ganhar da Tchecoslováquia na primeira fase, foi a primeira vez ali que o México mostrou, o México que jogava todas as Copas, mas era saco de pancada, e o México começa a mostrar a seleção forte. Em 66, a gente vê a Coreia do Norte eliminando a Itália. A gente começa a ver esses continentes que eram periféricos naquele momento, mostrando capacidade de competir. E a gente vê em 62 com Marrocos. E Marrocos ganha as eliminatórias africanas, só que ele tem que jogar uma repescagem com a Espanha. E faz jogo duro com a Espanha. Perde por 1x0 em Casablanca, e por 3x2 no Santiago Bernabéu. E a Espanha, era a Espanha tinha o Di Stefano. O Di Stefano, o argentino, um dos maiores jogadores da história, tinha se naturalizado espanhol, jogou pela seleção espanhola, e a Espanha suou para eliminar Marrocos. E depois a Espanha foi na Copa e deu muito trabalho para a seleção brasileira, inclusive. Então, Marrocos ali já mostrando um poder maior. Vamos para 66. Em 66, a FIFA, enfim, dá uma vaga fixa para África mais Ásia. Então, assim, África e Ásia disputariam uma vaga. O que aconteceu? Os africanos não gostaram. Os africanos acharam que tinham que ter uma vaga própria e boicotaram as eliminatórias. A gente já vê vários países africanos tendo independência, mas os países africanos boicotam a Copa, até porque em determinado momento a África do Sul estava nessas eliminatórias. Depois, a FIFA até exclui a África do Sul por causa do regime do Apartheid. Mas, por um momento, a África do Sul esteve lá. Os países africanos protestam contra a presença da África do Sul e protestam contra não terem uma vaga própria. Então, eles boicotam as eliminatórias e, em 1966, a Coreia do Norte classifica como vencedor da chave asiática de Ásia mais Oceania. A África não disputou. Mas esse protesto africano deu resultado, porque a partir da Copa de 1970, a África passa a ter uma vaga fixa na Copa. Então, uma para a Ásia e uma para a África nas 16 vagas da Copa do Mundo, sendo que a da Ásia era Ásia mais Oceania. Em 1970, Israel vai pela Ásia e Marrocos vai pela África e faz uma Copa do Mundo interessante. Perde da Alemanha Ocidental na estreia, mas foi um jogo duríssimo. Vitória por 2x1 da Alemanha Ocidental. O time com o Gerdmiller, com o Beckenbauer, ganha só por 2x1 de Marrocos, de virada. Depois, Marrocos perde por 3x0 para o Peru, que era uma seleção muito boa, que tinha eliminado a Argentina nas eliminatórias. A Argentina não joga a Copa de 1970 porque foi eliminada pelo Peru. E depois empata com a Bulgária. Daí a gente vê a primeira seleção africana a pontuar em Copa do Mundo e a pontuar contra uma seleção europeia. Foi a seleção de Marrocos. Marrocos já assinou um pioneiro em algumas coisas na participação africana em Copas do Mundo. Em 1974 vai o Zaire, que daí é uma participação que acabou sendo muito utilizada como forma de estereotipar, para alimentar certos preconceitos. O Zaire viveu um grande momento. O Zaire é a atual República Democrática do Congo. Tinha um ditador lá, o Mobutu Sese Seko, que investiu muito em esporte, principalmente no futebol, mas também no boxe, por exemplo. Ele leva uma luta épica, uma das maiores lutas da história do boxe entre o Muhammad Ali e o George Foreman, para a Kinshasa. E ele investe muito no futebol, e o Zaire tem um grande momento naquele período ali, e acaba classificando para a Copa do Mundo. Só tinha uma vaga na África, mas o Zaire levou essa vaga na África. Inclusive, o Marrocos foi um dos finalistas naquela disputa junto com a Nigéria. Na Copa do Mundo, o Zaire perde por 2 a 0 da Escócia, na estreia, depois perde por 9 a 0 da Iugoslávia. Naquele momento, tinha sido a maior goleada da história das Copas, junto com Hungria e Coreia do Sul da Copa de 54. Os dois 9 a 0 que já tivemos em Copas. Então, 9 a 0 para a Iugoslávia. E depois o Brasil ganha por 3 a 0 do Zaire. Com um gol no finalzinho do jogo, o Brasil precisava daquele terceiro gol do Valdomiro para conseguir a classificação para a segunda fase. Essa campanha do Zaire acaba sendo muito usada ali para alimentar preconceitos, porque tomou de 9 a 0 da Iugoslávia. Quer dizer, um placar que mostra que não dá jogo, que está muito distante o nível. E por causa de um lance num jogo contra o Brasil, que tinha uma falta para o Brasil bater, a barreira estava formada, a barreira do Zaire. Em determinado momento, um jogador do Zaire sai da barreira, sai correndo e dá um chute na bola. É como se ele estivesse cobrando a falta. E foi muito usado para falar que os africanos eram ingênuos e não sabiam direito as regras do futebol. Não é essa a história. Isso é o que ficou... que acabou se disseminando, mas não foi essa a real história. Os jogadores do Zaire estavam em protestos contra a federação que não estava repassando para eles a premiação. E esse acaba sendo um problema que aconteceu com alguma frequência em participações de seleções africanas. Aconteceu também com o Zaire em 74. Então, os jogadores protestaram. A derrota para a Iugoslávia por 9x0 foi resultado de um corpo mole, proposital, que esses jogadores fizeram. E depois, esse lance, o jogador, ele deu entrevista logo depois do jogo, ele falou que ele estava querendo ser expulso. Ele estava querendo forçar uma expulsão também como forma de protesto contra a federação dos Aires. O Zaire já estava eliminado naquele momento da Copa. Então, tem esse fator mais... A gente até viu pela participação de Marrocos na Copa anterior que 9x0 era um replacar muito caricato. Levamos para 78, a Copa seguinte, e a gente já tem a primeira vitória africana. Mostra como a África estava evoluindo e aquela campanha dos Aires de 74 foi uma coisa excepcional. A Tunísia é a seleção africana que disputa a Copa e a Tunísia dá trabalho. Ela vence o México por 3x1 na primeira fase e daí quebra aí essa escrita primeira vitória de uma seleção africana em Copas do Mundo. Depois, ela perde por 1x0 para a Polônia e a Polônia tinha um timaço na época, tinha sido terceira colocada na Copa anterior. E daí, na terceira rodada, vai pegar a Alemanha ocidental e a Alemanha ocidental arma uma retranca para segurar o 0x0, porque esse 0x0 classificava a Alemanha e eliminava a Tunísia. Então, a Alemanha respeitou muito a Tunísia, botou o time todo atrás e segurou um 0x0, aliás, até dando uma tendência histórica ali da Alemanha, na época Alemanha ocidental, tendo dificuldades com seleções africanas. Em 82, a gente vê já as seleções africanas que a gente viu com a Tunísia primeira vitória e primeira briga por classificação. E em 82, era para ter sido a primeira classificação de uma seleção africana para uma segunda fase de Copa do Mundo, se não fosse um roubo. Vai, uma sacanagem, uma trapaça. Camarões faz uma ótima campanha, empata os três jogos com Peru, Polônia e Itália, um grupo bem forte. Camarões empata os três jogos, mas é eliminado pela Itália no número de gols feitos. Enfim, fica empatado com a Itália em segundo lugar, mas a Itália tinha mais gols prós, tinha feito dois e sofrido dois, Camarões tinha feito um e sofrido um nesses três jogos. Mas a Argélia que surpreende, a Argélia vence a Alemanha Ocidental por 2x1, daí ela perde da Áustria por 2x0 e ganha do Chile por 3x2. E até foi um jogo complicado, porque a Argélia vence por 3x0 e permite uma reação do Chile no finalzinho e isso fez diferença. Naquela época, não tinha essa última rodada com dois jogos ao mesmo tempo. então tinha um jogo de um time e depois tinha o outro jogo. Então, na última rodada, a Alemanha Ocidental e a Áustria vão a campo já sabendo do resultado de Argélia e Chile e já sabendo que uma vitória alemã por um ou dois gols de diferença classificaria as duas equipes. Se a Áustria vencesse ou a Áustria empatasse, classificava a Áustria em primeiro e a Argélia em segundo. Se a Alemanha Ocidental vencesse por um ou dois gols de diferença, classificaria a Alemanha Ocidental em primeiro e a Áustria em segundo. Se a Alemanha Ocidental vencesse por três ou mais gols de vantagem, classificaria a Alemanha Ocidental em primeiro e a Argélia em segundo. Então, tinham dois resultados só que classificariam a Alemanha Ocidental e a Áustria. O que eles fizeram? Combinaram o placar. Logo no começo do jogo, a Alemanha faz um a zero com oito, nove minutos de jogo faz um a zero e depois os dois times ficam tocando a bola. Ficam tocando a bola, vez ou outra vai lá na frente dar um chute lá da intermediária fingindo que está tentando o gol e claramente um resultado combinado que eliminou a Argélia e impediu que um primeiro time africano se classificasse para a segunda fase da Copa. O escândalo foi tão grande que a partir da Copa de 86 a FIFA passa a fazer com que a última rodada da fase de grupo seja com dois jogos simultâneos para evitar essa combinação de resultados. Então, você vê como estava difícil para as seleções africanas. tiveram que fazer boicote para conseguir uma vaga fixa e quando iam se classificar duas seleções trapacearam para impedir que a Argélia se classificasse para elas se classificarem e não a Argélia. Aí, em 86, enfim, uma seleção africana se classifica para a segunda fase e foi bem improvável porque foi Marrocos que se classificou no grupo da morte. Era o grupo da morte da Copa que tinha a Inglaterra, tinha Portugal que tinha sido semifinalista da Eurocopa em 84 e tinha a Polônia que tinha sido terceira colocada na Copa de 82. Marrocos acaba em primeiro lugar no grupo. A lei não só se classificou como se classificou em primeiro. Empatou em 0x0 com a Inglaterra, empatou 0x0 com a Polônia e venceu Portugal por 3x1 e conseguiu a classificação. Aquela geração marroquina virou uma referência no futebol local. Então, o goleiro Badu Ezaque, o Buderbala, Timumi, alguns jogadores daquela seleção se tornaram grandes ícones do futebol marroquino e figuras que passaram a ter muito poder ali dentro da Federação marroquina. O Badu Ezaque virou técnico, que era o goleiro, um dos grandes goleiros da história do futebol africano e Marrocos se classificou nas oitavas de final faz um jogo duríssimo com a Alemanha ocidental mas perde no finalzinho com um gol de falta do Matheus. O Ezaque estava mal posicionado, a barreira também não estava muito bem montada, o Matheus bate por fora, gols 42, 43 minutos do segundo tempo e a Alemanha ocidental se classifica num jogo duríssimo com o Marrocos. Mas assim, dando sinais, olha como a África estava mostrando que já estava competitiva. Foi primeiro lugar no Grupo da Morte, na Copa anterior, a Argélia tinha vencido a Alemanha que acabou vice-campeã mundial. Então a África pedindo passagem e em 90 a gente tem uma primeira super campanha ali, campanha bem marcante de uma seleção africana com camarões. Camarões vence a Argentina na abertura da Copa, passa em primeiro lugar no grupo que também era Grupo da Morte com a Argentina, a União Soviética e a Romênia. Lembrando que a União Soviética era vice-campeã europeia, foi vice-campeã da Euro em 88 e a Argentina era a campeã mundial. Apesar de estar com o time bem meia-boca argentina naquela Copa, foi vice-campeã, mas o time era meia-boca. E Camarões se classificam em primeiro lugar no grupo, nas oitavas de final pega a Colômbia, vence a Colômbia por 2x1 e cai nas quartas de final para a Inglaterra. E podia ser, foi a primeira seleção africana nas quartas e esteve perto de ser a primeira na semi, porque vencia o jogo por 2x1, toma um parte no segundo tempo e daí na prorrogação a Inglaterra faz o terceiro gol. Aí o físico também bateu, Camarões não teve, não conseguiu acompanhar, mas fisicamente a seleção inglesa estava melhor na prorrogação e acabou conseguindo a vitória. A gente vê numa sequência ali que a gente tem várias copas, quatro copas seguidas em que uma seleção africana ficou em primeiro lugar no seu grupo, mostrando força do continente. A gente teve Marrocos em 86, Camarões em 90, daí a Nigéria em 94, ficou em primeiro lugar no grupo com Argentina, Bulgária e Grécia e depois a Nigéria em 98 ficou em primeiro lugar no grupo com Espanha, Paraguai e Bulgária. Esse também era considerado um grupo da morte da Copa de 98. Então, os africanos ficaram em primeiro lugar no grupo em quatro, copas seguidas, sendo três vezes ficando no grupo da morte. Em 2002, nenhum africano fica em primeiro no grupo, mas Senegal volta a aparecer em quarta de final e também passa perto de chegar na semifinal, porque passa no grupo que tinha Uruguai, França e Dinamarca, passa em segundo lugar, elimina a Suécia na prorrogação, um jogaço, um dos melhores jogos daquela Copa, nas oitavas de final, e depois cai para a Turquia nas quartas de final com um gol na prorrogação. Prorrogação que era até em gol de ouro, morte súbita, Senegal acaba caindo, mas leva esse jogo contra a Turquia até a prorrogação. Senegal, que tinha o Alisson Cici, atual técnico da seleção, jogando, se vê perto ali de chegar também numa semifinal. África batendo a trave. 2006, a grande campanha foi de Gana, que acaba eliminando, passa num grupo também difícil com os Estados Unidos, República Tcheca e Itália, pega o Brasil nas oitavas e joga bem aquele jogo, mas o Brasil ganha por 3x0, um placar um pouco enganoso pelo que foi o jogo. O Dida foi um dos melhores jogadores em campo. Em 2010, daí, a vez que a África ficou mais perto de ter uma vaga na semifinal com o Gana, que passa no grupo com a Alemanha, Sérvia e Austrália, depois, passa pelos Estados Unidos nas oitavas de final e cai pro Uruguai nos pênaltis, nas quartas de final, sendo que teve o pênalti que o Suárez comete no último lance da provocação, o Suárez salva a bola em cima da linha com a mão, o Asamuagian bate e manda a bola lá na lua, ele manda a bola na disputa de pênaltis, o Asamuagian que tinha feito dois gols de pênaltis naquela campanha, ele vinha batendo bem os pênaltis na Copa, mas acabou perdendo aquele contra o Uruguai e ele converte depois na disputa de pênaltis, só aquele que ele errou. Então, você vê como a África vinha fazendo grandes campanhas mostrando condições. Claro que aquela previsão que já foi feita no passado de que um dia uma seleção africana ia ser campeã do mundo, um dia é bem provável que isso acabe acontecendo, mas ainda vai demorar, porque o futebol africano acho que ainda não reunia as condições ideais, mas cada vez que uma seleção africana abre uma porta, consegue algo novo, ela mostra para as demais que aquilo é possível e depois você vê que vem onda. Então, a partir do momento que a África passa a ter participação fixa na Copa em 70, e isso só veio após boicote do continente inteiro, a África, quando vem a primeira vitória, daí vira uma constante, sempre tem vitória, a primeira vitória da Tunísia em 78. Daí quando vem a classificação, que deveria ter vindo em 82, ela vem em 86 com o Marrocos, aí passa sempre a se classificar. Então, as seleções africanas, só em 2018 que nenhuma seleção africana passou de fase, mas as seleções africanas vêm sempre numa sequência ali conseguindo classificações. E de tempos em tempos batendo corta de final. Agora a Marrocos chega em semifinal. Então, isso pode até mostrar para o continente africano que é possível sim brigar nesse nível, é possível sim pensar e estar entre os quatro melhores times do mundo e daí, talvez, eles até comecem a pensar em como fazer projetos mais ambiciosos até no trabalho de suas seleções, considerando que isso é viável sim. Marrocos mostrou, Marrocos mostrou o caminho com o time organizado, usando até um técnico doméstico, que é uma coisa que se tornou mais frequente nas últimas participações em Copas do Mundo, usando um técnico doméstico, mas sabendo também usar a força da sua diáspora pelo mundo. Então, o Marrocos tem goleiro canadense, canadense de nascimento, tá? Goleiro canadense de nascimento, tem atacante holandês de nascimento, tem francês de nascimento, tem espanhol de nascimento, mas todos eles são marroquinos também. Eles também representam o Marrocos e outros países africanos já têm feito isso. isso pode ajudar também a formar um caminho ali para que os africanos passem a aparecer mais. Porque sempre que a África mostrou que era capaz de alguma coisa, outros países foram atrás e foram fazendo, foram repetindo os feitos. Vamos ver se Marrocos abre essa porta aí de fazer com que africanos cheguem com alguma frequência em semifinal, de tempos em tempos apareça, e pelo menos em quarta de final acabe aparecendo mais. porque considerando que isso se torna algo muito mais factível. Mas é assim, então se gostou do vídeo dá joinha, não gostou dá joinha para baixo, se inscreve aqui no canal da SP Brasil, clica no sininho para receber notificação e salvar a playlist que está com um livro para ver vídeos normalmente de futebol nacional de terças e sextas, mas na época da Copa tem que falar de Copa do Mundo, não tem jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.